Música Reunidos para celebrar a Páscoa de Jesus queremos abrir o coração para escutar a voz do Espírito que nos convida a construir o reino do amor e da paz dom de Deus, sinal do mundo novo glorifiquemos nesta liturgia ao Senhor que nos prometeu a presença do Espírito Santo, nosso Defensor vamos agora a comunhão de entrada com o canto Música Quando a Igreja se levanta para levantar o nome do Senhor Jesus Você é minha terra em harmonia e a plantar o nome do Senhor Jesus o Espírito de Deus ao nosso encontro vem e os rastros se levantam para cantar também Amém Amém Glória a nosso Deus Santo é nosso Deus Aleluia Amém Glória a nosso Deus Santo é nosso Deus Amém Glória a nosso Deus Amém 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 Sente Ele, em nosso meio, está Jesus, o nosso Deus, o Criador. Com o Espírito de Deus ao nosso encontro, vem, que os anjos te levantam pra cantar também. Amém, amém, glória a Vosso Deus, santo é Vosso Deus, aleluia, amém. Glória a Vosso Deus, santo é Vosso Deus, aleluia, amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. E bom que estamos juntos para celebrarmos a Santa Missa. Quero acolher, em nome de vocês, desejar boas-vindas com uma salva de palmas. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Rezamos. Rezamos pelos falecidos. Rezamos pelos jovens. Rezamos pelas crianças. Rezamos pelos doentes da nossa comunidade, do nosso bairro de Calçuda. Rezamos pelas nossas famílias. Rezamos por cada um de nós que estamos aqui. Vamos pedir perdão a Deus, na humildade e na simplicidade. Dizer, Senhor, apesar dos meus pecados, aceite. Mas este ato de adoração, de louvor e de agradecimento. Então, leve a sua mão no peito. Incline um pouquinho a sua cabeça. Deixe que a luz do céu lhe ilumine. Clareie os lugares mais escuros da sua alma, do seu coração. E uma vez iluminado ou iluminada, possa enxergar a sujeita que precisa ser limpa, através da misericórdia do Pai. Música A verdade no meio de nós Pai, te diga a vontade Que a sua vontade se faça A verdade no meio de nós Senhor, venha e piedade em nós Senhor, venha e piedade em nós Senhor Jesus, venha e piedade em mim Que a sua vontade se vencer em tua voz Senhor Jesus, venha e piedade em mim Que a sua vontade se vencer em tua voz Senhor, venha e piedade em nós Senhor, venha e piedade em nós Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho Que faze justiça, Senhor e Senhor Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho Que faze justiça, Senhor e Senhor Senhor, venha e piedade em mim Senhor, venha e piedade em mim A CIDADE NOVA 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 E A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA CIDADE NOVA A 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 CIDADE NOVA Todos nós lutemos não para uma cidade terena, mas uma cidade, a Nova Jerusalém, como João nesta visão nos apresenta. Viu uma nova cidade, a cidade de Jerusalém, cujos muros não eram tão altos que nenhum homem poderia passar. Muros tão fortificados que nenhuma barreira, nenhuma força poderia derrubar. E depois, o que que viu? Essa cidade estava assente sobre as doze pedras e em cada uma das pedras estavam escritos os nomes dos apóstolos. E então, nesta grande cidade, nesta grande cidade não havia templo nenhum. O templo era ocupado pelo próprio Cordeiro, porque João vê aquelas palavras de Jesus, os verdadeiros adoradores, aonde adorar a Deus em Espírito e em Verdade. E como se não bastasse essas palavras que João nos apresenta, João diz que naquela cidade não havia luz, não havia lua, não havia o sol, porque Jesus Cristo era o sol. Jesus Cristo era a lua, ele é o Cordeiro, Pascal, ele, a sua luz é o Cordeiro. Nós, na Vigília Pascal, acertemos o símbolo Pascal para dizer que ela é a luz que ilumina os nossos caminhos. E, muitíssimas vezes, nós cantamos, minha luz é Jesus, e Jesus me conduz para os caminhos da paz. E ele, hoje, no Evangelho, nos diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos põe. Onde há paz, não há brigas. Onde há paz, não há discussões, há diálogo. Entendamos a diferença entre o diálogo e as discussões e brigas. As pessoas que discutem, as pessoas que brigam não dialogam. Todas as pessoas que brigam, todas as pessoas que discutem, não chegam ao lado nenhum, a nenhum ponto comum. Agora, quando as pessoas sentam-se à mesa e dialogam, elas procuram o denominador comum. O diálogo aproxima as pessoas. O diálogo desmascara as pessoas. O diálogo faz com que os complexos de superioridade, complexos de inferioridade desapareçam. O diálogo faz com que ninguém se considere o sábio de tudo ou o ignorante de tudo. A pessoa mais leviana possível imaginária. Para o diálogo, isso não existe. O diálogo faz com que as pessoas, sentando-se à mesma mesa, cada um escute a ideia que o outro tem. Cada um respeita a opinião dele ou dela, mesmo que não concordem com a ideia e a opinião dele, mas a gente respeita. E diz, meu irmão, minha irmã, eu respeito a sua posição, respeito a sua ideia, mas eu não respondi à conta. Porque o meu parecer é este. Eu penso deste jeito. Assim, assim, assim. O que é que nós queremos? Qual é o nosso objetivo? Para onde é que nós caminhamos? Nós caminhamos, nós pretendemos, nós lutamos para e pela uma cidade pacificada. Uma paz que não vem do coração dos homens, e sim do coração de Deus. E então, essa querela, essa paz que os apóstolos queriam, ou seja, as pessoas que vinham do judaísmo, queriam imprimir, queriam obrigar para que os cristãos vindos do paganismo vivessem, essa paz é uma paz justiça, porque ela não é original. Então, a busca da verdadeira paz, da verdadeira tranquilidade, fez com que os cristãos da Antiguia mandassem, silas e barça paz, a Jerusalém. Chegávamos a Jerusalém, os discípulos seriam, os apóstolos seriam, em oração, e então chegam a uma conclusão. O Espírito Santo e nós decidimos, nas suas, nas suas discussões, nas vossas discussões, nos vossos diálogos, no vosso bate-papo, nas vossas brigas, vamos assim chamar, não chamemos pelo diálogo, nas vossas incompreensões, vocês se têm aberto ao Espírito Santo? Vocês têm deixado um tempo de reflexão, de meditação? Padre, eu sou muito historiado, não consigo parar para pensar e refletir. Deus não está no seu coração, porque quando nós não conseguimos parar, nós não conseguimos, nós não obteremos nenhuma saída erosa. A gente precisa parar. E a psicologia diz, quando nós estamos emocionados, nós não podemos tomar nenhuma decisão, não tomem nenhuma atitude. Aliás, os latinos dizem que na dúvida não se age. Mas, quando as coisas aparecerem obscuras e confusas, parem. Se não encontrares um ponto, uma linha de orientação, consultem as outras pessoas. Muitas das vezes, faço um rescaldo daquilo que aconteceu aqui em Cabeçuda, pessoas que não conseguiram lidar com a situação. vamos reportar o caso do Padre Valdir. Saiu daqui uma delegação, foi até o risco. É a primeira leitura. Entenderam? Aquela primeira delegação que saiu daqui, para ir até o risco, é a primeira leitura. Algum grupinho se reuniu, escolheram, não sei se foi a comunidade, agora não entro nesse mérito, não sei se a comunidade se reuniu, e depois escolheram duas ou três pessoas, uma delegação para ir ao bispo, e apresentaram a situação como aconteceu ali, Barnabé, Paulo, Silas e Barçabás, mas aquelas pessoas, a comunidade entupia, resolveu enviar uma delegação. colocaram o assunto à mesa, e o bispo senta-se com o seu colégio, do colégio presbiteral, o conselho dos presbíteros, resolveu o problema. Poderia acontecer com a pastoral. ministro, 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 está vendo a comunhão, está me brigas, entre vocês, não conseguiram chegar ao consenso, tiram umas duas ou três pessoas em delegação, vão até o padre, e o padre reúne o CPP, que é o conselho pastoral paroquial, resolve o problema. Se o CPP não conseguir resolver o problema, então encaminha-se o problema ao bispo, o padre, mas o CPP se reúne, e envia uma delegação para o bispo resolver o problema. É assim como funciona. Há uma briga na pastoral da comunicação, sentam, mandam uma delegação, se reúne com o CPP, e o padre, e aí se resolve o problema. Há um problema na catequese, se reúne a catequese, não chegar a uma conclusão, uma delegação, vão e resolvem. E se o CPP não conseguia, com o padre não conseguia resolver, então levarmos o caso ao bispo. E o bispo reúne o conselho dele, e manda, em retorno, aquelas pessoas que vão lá levar a notícia, trazem de novo o resultado da querema, ou então da briga. Agora, se vocês não se pronunciarem, e não levarem a preocupação, as pessoas que os podem ajudar, vocês não chegarão ao lado nenhum. Se vocês não rezam, se vocês não se abrem à ação do Espírito Santo, também não chegarão ao lado nenhum. Então, o que é necessário? A partir dos textos e livros que a gente lê, se ele os lê em casa, porque aqui na igreja nós os lemos, distraídos ou não, mas aí são livros, os textos, a partir dali, nós pegamos aquilo que se leu, trazemos para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Porque a palavra de Deus existe para isso. Foi escrita numa cultura, numa determinada época, mas com reflexos e problemas que nós vivemos em nossos dias. Nós vivemos conflitos, às vezes? Não passamos problemas nas nossas casas? Não passamos problemas nos nossos serviços? Com os nossos funcionários, ou com os nossos trabalhadores, ou com os nossos patrões? Nós não passamos problemas nas nossas pastorais? Então, por que nós não pegamos o Evangelho? Nós não eliminamos do nosso coração o orgulho, a prepotência, o querer bastar-se, para correr ao encontro da palavra de Jesus que nos deixa a paz? E nós deixamos que a ira, deixamos que o rancor tome posse de nós? É assim que você quer receber a paz de Jesus? É assim que você quer dizer que eu amo a Deus? Se me amasses, guardarias as minhas palavras. Se me amasses, se fosses cristão, no verdadeiro sentido da palavra, procurarias o caminho da reconciliação. se me amasses, vos irias ao encontro das pessoas que vos ofenderam, ou ao encontro das pessoas que vocês ofenderam, para que juntos façam as pazes. Porque a paz é um dom, é uma virtude, é uma graça, é o fruto do Espírito Santo. E Jesus, quando faz esse discurso, eu vou provar, eu, mas voltarei, eu não vos deixo sozinhos, eu vos enviarei um parágrafo do defensor, é para que todos nós, acatando as suas recomendações, as últimas recomendações, nós sejamos verdadeiramente discípulos, seguidores seus, e aproveitemos o máximo os ensinamentos de Jesus, porque são os últimos ensinamentos. Estamos sendo preparados para a festa da ascensão. Estamos sendo preparados para a festa do Tentecostes. O Espírito Santo está por vir. Então, quando chegar o parágrafo, o defensor, ele vos recordará tudo, ele vos ensinará tudo, e os discípulos, na primeira aventura, tomam posse da graça e do poder do Espírito Santo, e então resolve todos os problemas sob a unção, sob a unção do Espírito Santo. Somos discípulos ou não somos discípulos? Somos apóstolos ou não somos apóstolos? Se é verdade que você, meu irmão, e eu, somos discípulos, e missionários de Jesus Cristo com uma missão específica, então abramos bem os nossos corações. acolhemos a palavra de Deus, a palavra de Jesus, acolhemos a paz de Jesus, sejamos instrumentos da paz, sejamos instrumentos da misericórdia, se nós não conseguimos sozinhos, vamos, busquemos ajuda às pessoas que nos podem ajudar, que nos podem compreender, que podem interceder por todos nós. Não nos canceremos, não nos seremos, no nosso egoísmo, na nossa prepotência, eu não quero, eu nem pensar, isso aqui, isso aqui não é um espírito cristão, por cima do meu cadáver, ninguém pisa, nem por cima do meu cadáver, eu não posso conversar, eu não posso, eu, 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 você está a querer uma circuncisão difícil e que essa circuncisão não é o caminho certo que levará você para a verdadeira cidade, a cidade de Jerusalém. Todos nós caminhamos e se é verdade que a nova Jerusalém para a qual todos nós caminhamos é a Jerusalém do alto, então não temos outro caminho, o caminho é abraçar a paz, a paz que Jesus Cristo mexeu e essa paz não é segundo o seu coração, a razão que você deve procurar não é a sua razão, é a razão de Jesus, porque se você procurar a sua razão, você vai errar, só existe uma razão, ele vê o mandamento do homem, só existe uma razão, ele vê a paz que ele deixou, Jesus, só existe uma razão, esse é um outro Cristo que vai ao encontro dos outros, porque Paulo nos diz que já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, se é Cristo que vive em mim, como é que você guarda na dor? Não se lembra que Jesus Cristo disse na luz, pai, perdoa-nos porque eles não sabem o que fazem? Pai, não executem essa culpa, essa responsabilidade, então se você é cristão, se chama discípulo de Jesus, como fomos chamados lá em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos, os seguidores de Jesus, em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristãos, então se você é cristão, não pode guardar a raiva dentro do seu coração, não pode guardar a cor dentro do seu coração, se você é discípulo de Jesus Cristo, viva a paz, se vocês amam, se você ama a Jesus, Jesus entra no seu coração, ele, meu pai, e em você vão fazer a sua murada, e já, então, não será você a viver, mas será Cristo a viver em você. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, fazer dessas palavras que acabamos de ouvir, prece, uma oração, vamos fazer subir ao pai esta oração, que de facto, ele muda os nossos corações, muda as nossas atitudes, tire do nosso coração, tire do nosso peito, um coração de pedra, um coração duro, coloque dentro do nosso coração, um coração de carne, um coração que saiba reconhecer as suas falhas, os seus erros, um coração que saiba ser misericordioso com o irmão que falhou, com o irmão que pecou, um coração que saiba estender as mãos aos dedos, aos doentes, aos aflitos, às pessoas que estão confusas, às pessoas que estão como que jogadas a comer o pão que o diabo amassou, este é o Espírito que Jesus Cristo trouxe para todos nós, ensinando-nos a amar verdadeiramente. não há maior prova de amor do que dar a vida por aqueles que nós julgamos a amar. Vamos então nos colocar em pé, removemos a nossa fé, liga-nos, preen-nos, Pai do Senhor, poderoso, criador do cérebro da terra, que é Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, para que seus são os bons e filhos, pois descará a morte e semelhada, desceu a mansão dos mortos, desde o Senhor ao crescer do dia, subiu aos céus, está a cidade direita de Deus o Pai, Todo-Poderoso, Todo-Poderado e o Pai de Deus o Pai, feliz, Espírito Santo, na santa e beija da obra, na alma dos santos, na missão de chegados, na desprezão da carne, na vida eterna, Amém. Irmãos e irmãs, recebemos a Deus nosso Pai, que nos mostra o caminho da paz e nos garante a presença do Seu Espírito. Digamos, nós, Deus o Pai, do Senhor, ouvir-nos. Conduzir, Senhor, a igreja, esposa de Cristo, no ensino do caminho da verdade para a humanidade, nós vos pedimos. Nós, Deus o Pai, do Senhor, ouvir-nos. Fortalecer o Papa, os Bispos, Padres e Diáconos, na missão de anunciar o Evangelho, nós vos pedimos. Amados os Pai, do Senhor, ouvir-nos. Iluminar os conceitos comunitários para que as suas decisões sempre respeitem a caminhada da comunidade, nós vos pedimos. Amados os Pai, do Senhor, ouvir-nos. Ajudai-nos a construir cidades onde brilhem a paz e a harmonia fundadas no amor, nós vos pedimos. Amados os Pai, do Senhor, ouvir-nos. Orientar as autoridades para a busca da paz sem violência e sem opreensão, nós vos pedimos. Amados os Pai, do Senhor, ouvir-nos. Por todos os nossos aniversariantes, aniversariantes de hoje, aniversariantes desta semana, por todos aqueles que lutam para que a vida aconteça, surja, vamos rezar, para que o Senhor os unja, os capacite, e o Espírito Santo a fervor, a sua fé, rezemos. Amados os Pai, do Senhor, ouvir-nos. Pela nossa pastorada comunicação que hoje está acabando esta missa, para que o Senhor os fortaleça e no seu dia a dia, não lhes falte o poder do alto. Rezemos. Amados os Pai, do Senhor, ouvir-nos. Deus fiel e cheio de misericórdia, dai-nos a graça de sentir, desde agora, cidadãos, cidadãos da nova humanidade, redimida por Cristo, nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste momento da apresentação das oferendas, queremos ofertar com o pão e o vinho, a nossa vida e toda a nossa assembleia, verdadeiro templo e morada no Espírito Santo. Número 299, Trabalhado Pão. Trabalhado Pão. Se lembrar o pran, Oferecer e consagrar e convocar o pran. Trabalhar o pran, Se lembrar o pran, Oferecer e consagrar e convocar o pran. Do custo, do trabalho, Sacrifício que Jesus fez. Fonda a liberdade, da justiça, Fonda a vida, Fonda o céu, Te ofenderam, O pran, Oferecer e consagrar e convocar o pran. Cerebra a luta, oferece-lhe forçada e comunica a luta. Trabalha a luta, cerebra a luta, oferece-lhe forçada e comunica a luta. Trabalha a luta, cerebra a luta, oferece-lhe forçada e comunica a luta. Trabalha a luta, cerebra a luta, oferece-lhe forçada e comunica a luta. Trabalha a luta, cerebra a luta, oferece-lhe forçada e comunica a luta. Trabalha a luta, cerebra a luta, oferece-lhe forçada e comunica a luta. Trabalha a luta, cerebra a luta, oferece-lhe forçada e comunica a luta. Trabalha a luta, cerebra a luta, oferece-lhe forçada e comunica a luta. Trabalha a luta, cerebra a luta, oferece-lhe forçada e comunica a luta. Trabalha a luta, cerebra a luta, cerebra a luta, oferece-lhe forçada e comunica a luta. Amém. 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 Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos o Jesus do ano e bebemos o Jesus do ano, anunciamos o Senhor da Vossa voz, enquanto esperamos a Vossa vida. Celebrando, adoro ao Pai, a memória do Vosso Filho da Seu Pachá Cruzado, a Vossa Gloriosa, a Vossa Desenvolvência e a Sessão ao Céu, e enquanto esperamos a Sua nova vida, nós nos oferecemos ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebi, ó Senhora, a Vossa Oterna, olhar com bondade a oferta da Vossa Igreja e reconhecer o sacrifício do meu reconcilio a Ponto Vosso. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do Vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornamos a Cristo, o seu corpo e o seu exibido. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito que Ele faça de nós uma oferta prefeita para alcançarmos a vida eterna com os Vossos Santos, a Virgem Maria e a Mãe de Deus, os Vossos Apóstolos e Mães, São Pedro, Apóstolo, nosso Padroeiro, e todos os Santos que não se assentem a interceder por nós na Vossa presença. Fazer de nós uma defesa oferta E agora nos suplicamos ao Pai que este sacrifício na nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro e confirmai que a fé e a caridade da Vossa Igreja enquanto caminha neste mundo o Vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco, com os bispos do mundo inteiro, que é todo o povo que conquistaste. Entrai-nos ao Pai da Vossa Igreja Atendei a experiência da Vossa família que está aqui reunida na Vossa presença. De modo especial os nossos aniversariantes Cauã, Teodoro Xavier, Mário César Costa, Valmir Sadiato, Liese Moraes Cardoso, Fernanda Camila Pratos, Soraya da Rosa Cardoso, bem como todos os outros aniversariantes, reuni em Vós, Pai de Misericórdia, todos os Vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos ao Pai dos Vossos filhos Lembrai-vos dos Vossos filhos e filhas Maria Urego Fernandes Oliveira, Teobar de Oliveira, Rogério Mendes Albino Raújo Sérgio, da Silva Porto José Cristin, Custódia Maria Medeiros, Lucinda Medeiros, Pedro Medeiros, Genécio Medeiros, Maria Saleto de Oliveira, Isaúna Marcinho de Oliveira, Claudio do Nascimento, Joaquina Célia do Nascimento, Miguel Pedro, Aguílio do Nascimento, Antônio do Nascimento, Hélio do Nascimento, Célia Rodrigues, Albertina Fernandes, Maria das Dores Papais, Maria Ana Maria, Francisco Mariano, que chamaste deste mundo a Vossa presença, Conselheiros que tenham participado da morte de Cristo pelo Batismo, participa igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitou os mortos, tomando o nosso pobre corpo, semelhante ao Senhor Glorioso. Atendei com bondade no Vosso Reino, acolhei com bondade no Vosso Reino, os nossos irmãos e mais que partam nesta vida, e todos que morreram na Vossa amizade, unimos a eles e esperávamos também nós, saciar-nos eternamente da Vossa glória, quando chegaram desde todas as lágrimas dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos acessar os Vossos louvores por Cristo nosso Senhor. Por Ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vó dos Pais do Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousando amizade, Pai Nosso Senhor, que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso Reino, seja na feira a Vossa vontade, assim na terra, como nos céus, o Pão Nosso, que cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles do Senhor em Ti, que não deixeis para a limitação, mais esperai-nos ao homem. Liberando-nos de todos os anos ao Pai, dai-nos hoje a Vossa Paz. Ajuda-nos com a Vossa misericórdia e sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vindo a esperança, aguardamos a vida de Cristo nosso Santo Antônio. Vosso Senhor Cristo, que vivia a minha glória, Senhor Jesus Cristo, que disseste aos Vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dê-vos a minha paz. Não lhes aos nossos pecados, mas a fé que anima a Vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o Vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sou Deus, comprai o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Pai a felicidade que terei em você, Jesus lá acima Que eu cumpri a vida, você me desistar Sonhar que eu sou seu amigo, pode comigo voltar O mundo da cana sombra, a gente vai se encontrar É hoje a volta da vida, a sua mão apertar Pai a felicidade que terei em você, Jesus lá acima Pai a felicidade que terei em você, Jesus lá acima Cordeiro de Deus, que dirás o pecado do mundo Cordeiro de Deus, que dirás o pecado do mundo Deixa-nos a minha paz, a paz não segundo os homens Mas segundo o meu coração, disse Jesus Cordeiro de Deus, que dirás o pecado do mundo Senhor, eu não sou de primeira vez em minha palavra Mas sei com a palavra e sei só Não sei se eu sou de primeira vez em mim Não sei se eu sou de primeira vez em mim O que eu sou de primeira vez em mim Não sei se eu sou de primeira vez em mim Mas sei com a palavra e sei com a palavra E assim me pede, para mim, meu coração Toma e tomei, toma e bebei Teu amor e sangue tribozou Por toda a vida sou eu mesmo De refeição E assim me pede, para mim, meu coração E aí Dizem-mei, toma e bebei Teu amor e sangue tribozou Por toda a vida sou eu mesmo E aí Se firmam a justiça, abre os pés, pelos suor que nas lutam, rei do pão. Eu rei do graça, abre o Pai, que é Deus fiel, que assim me pede e vai abrir meu coração. Toma, recomei, toma em mim, meu coração que te gozou, mudou na vida, só eu fiz de refeição. Toma, recomei, toma em mim, meu coração que te gozou, mudou na vida, só eu fiz de refeição. Toma, recomei, toma em mim, meu coração que te gozou, mudou na vida, só eu fiz de refeição. Toma, recomei, toma em mim, meu coração que te gozou, mudou na vida, só eu fiz de refeição. Toma, recomei, toma em mim, meu coração que te gozou, mudou na vida, só eu fiz de refeição. Toma, recomei, toma em mim, meu coração que te gozou, mudou na vida, só eu fiz de refeição. E assim me pede e vai abrir meu coração que te gozou, mudou na vida, só eu fiz de refeição. Toma, recomei, toma em mim, meu coração que te gozou, mudou na vida, só eu fiz de refeição. Toma, recomei, toma em mim, meu coração que te gozou, mudou na vida, só eu fiz de refeição. Toma, recomei, toma em mim, meu coração que te gozou, mudou na vida, só eu fiz de refeição. Toma, recomei, toma em mim, meu coração que te gozou, mudou na vida, só eu fiz de refeição. Toma, recomei, toma em mim, meu coração que te gozou, mudou na vida, só eu fiz de refeição. Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Ele será o primeiro nosso. Abençoa-nos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Uma ótima semana. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha. Aleluia! Aleluia! Graças a Deus. Aleluia! Aleluia! A CIDADE NO BRASIL